Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Vai chover, Senhor Jesus Derrama a chuva neste lugar Vem poder em mim, Senhor Jesus Inundar o meu coração Vai chover, vai chover, Senhor Jesus Derrama a chuva neste lugar Vem poder em mim, Senhor Jesus Inundar o meu coração Inundar o meu coração Inundar o meu coração So vai chover Vai chover Vai chover Vem poder em mim, Senhor Jesus Inundar o meu coração